Você não tem vergonha, não? De aparecer ridícula, assim, pro Brasil inteiro? Nossa, que mau humor, hein? Bom dia pra você também. Eu gosto de trabalhar cantando, entendeu? E se você ama o que faz, seu trabalho pode ser uma diversão. Hum, diversão no meia. Nunca vi, era divertir trabalhando no meia. Se você gosta do seu trabalho, se ele é uma vocação pra você, você vai se divertir, sim. Vocação? Como é que pode vocação pra meia, gente? Se você botar no currículo que você trabalhou no meia, você não trabalha mais no lugar nenhum do mundo que você trabalha. Nem no meia você trabalha. Que é o próprio meia, nem negando o próprio meia. Ai, dona Ju, como é que eu vou fazer pra ter que ficar quentinha nesse calor, gente? Como? De óculos escuros e boné. Tá rindo de quê, ô palhaça? Tá riscado a chegar na cara da pessoa grelhado. Presta atenção. Se você vai chegar grelhado, assado, cozido, não me importa. O que importa é que eu preciso arrumar dinheiro, senão a gente tá fudido, quer dizer, frito. Aqui, tô falando sério com você. A gente tem que dar uma boa garibada aqui nessa pensão, senão ela vai cair. É só aqui, né, que é garibada. Se é zona sul, você faz o quê? Você faz uma reforma, você contrata o quê? Um arquiteto, você contrata os designers de interiores. Aqui na Zona Norte é garibada. Eu estou falando sério, Valdomiro. Depois daquela chuvarada toda, a gente tem que dar uma guaribada assim. Isso é outra coisa, tá? Que aqui é chuva e quando é calor é assim. Aqui só tem duas estações. É quente e quente pra caralho. Entendeu? Aqui não passa um Katrina, um furacão. O furacão não vem pra cá. O furacão vai pra uma Nova Orleans. Vai pra Miami. Eu tava louco que passasse o furacão aqui e me jogasse lá pra zona sul. Nossa, falta de sorte, viu? Tá querendo sorte? Entra pro bolão com a gente. Obrigada, meu amor. Bolão? Isso. Apostamos todos aqui da pensão. Cinco reais. O bolão é o quê? Cacau, protase e Marquinhos junto? Amor, a gente se juntou pra fazer um bolão. E eu tô sentindo que o negócio tá quente. Gente. Como é que é isso, dona Jo? Quantas vezes você já jogou na loteria? Ah, sei lá. Perdi as contas. Você já ganhou? Não. Tem cara de que não ganhou. Tá querendo dizer o quê com isso? Porque a quantidade de dinheiro que você já botou nessa loteria, você já podia ter mais dinheiro do que o prêmio. Ai, você tá chato hoje, hein? Vamos resumir? A gente apostou, todo mundo se juntou e eu acredito que a união faz a força. E se a vida me der esse prêmio, ó, meu amor... A vida não vai te dar nada, meu amor. A vida não te dá nada. A vida não te dá nada. Entendeu? Não te dá nada. Agora, tem um ditado que já diz. Não dê o peixe. Dê o caniço pra pessoa ir lá e, ó, pescar, entendeu? Bom dia, que bom que você chegou, meu amor, porque eu tô atolada, eu já tirei tanto de roupa da corda, eu tenho que botar mais roupa na corda, eu tenho que lavar roupa, passar roupa. Ai, eu tô louca de tanta roupa. Que ótimo. Paulo Gustavo, tudo bom? Você tá aí? Nem sabia que você tava. Você sabe de uma foto aqui comigo? Ai, que saco, eu tô trabalhando, Marcinho. Ah, subiu a cabeça? Ai, gente, vai. Faz uma foto aqui comigo, uma seta, ó. Manda um beijo pra minha tia lá de Cabo Frio. Ai, tem mania disso, toda hora tem que mandar bem pra essa tia dele de Cabo Frio, gente. Ai, eu adoro, Zangela. Beijos, Angela. Porra. Acabou? Acabou? Tô atrapalhando? Acabou? Dona Ju, não cansa minha beleza, tá? Minha beleza já está cansada, meu amor. Tá com trem de mão aqui, ó, na cara aqui, ó. Pra tirar a olheira. É, e por falar nisso... Você emagreceu, hein? Peraí. Peraí, ó. Fala com ela, vai. Não cansa minha beleza, meu amor. Sua beleza já está cansada, meu amor, tá? A gente olha na sua cara, sua olheira tá que nem uma vala aqui, ó. Botou três de mão aqui com massa valente. Você secou, hein, Marcos? Você achou mesmo? Tá seco, emagreceu. Jura mesmo, viado? Nossa... Tô fazendo crossfit. Crossfit? É. Obrigado. Que amor! Bom dia, filha! Bom dia, Dona Ju! Bom dia, Maikinho! Bom dia, notícia boa em primeira mão, hein? Sério? O seu noro aqui vai arranjar um... Seu genro! Ah! O seu genro aqui vai arranjar um emprego e a sua filha aqui vai voltar a estudar. Pelo amor de Deus! Mãe! O que é que é isso? Mãe, acorda, mãe! Mãe! Acorda, mãe! Acorda, mãe! Acorda, mãe! É minha mãe, garoto! Mãe! Gente, eu não vou usar de novo! Chama lá de novo, pelo amor de Deus! Oi! Oi, para! O que é que tá acontecendo, gente? Catarina, me dá aula. Eu não acredito. O que é que foi? Olha só, Maikinho foi falar pra ela que ele vai trabalhar e eu vou estudar. Ela teve um treco, cara. Não pode falar isso pra pessoa que já é da idade dela, toda fodida, cheia de problema. Catarina! Ai, ai, seu Wilson. Ai, ai, seu Wilson, me joga na pared. Que isso? Que isso? Me chama de largadista. Me mostra o seu pendrive. Me mostra, me mostra o seu pendrive, seu Wilson. Eu quero ver o seu pendrive, seu... Calha a boca! O que é que você tá fazendo aqui que não foi entregar quentinha? O que é mostra pendrive, gente? O que é pendrive? Pera aí. Era delírio meu ou você disse que vai voltar a estudar e vai trabalhar? É, infelizmente não é delírio seu não, tá? É verdade. A gente tomou vergonha na cara, dona Ju, pra batalhar na vida, entendeu? Porque se a gente quiser ser um alguém, a gente tem que deixar de ser um Zé Ninguém. Entendeu? Falou bem. Porque só um Zé Ninguém acha que vai ter sucesso na vida sem estudar e sem trabalhar duro. Não. A CIDADE NO BRASIL Pesada a batida, né? Pesado tá você, baleia! Ah lá, você não tem vergonha não? Parece que botou uma peruca no peixe bugre, bagre. Parece que botou uma peruca em Ronaldinho, fenômeno. Cala essa boca, idiota. Tá fazendo isso que tá namorando. Se tivesse solteiro, não fazia nem fudendo. Ridículo. Isso aqui é meu show novo da Quinta Gay, meu bem. Tá? E no final eu ainda vou terminar com pirofagia. Oi? Michael, pirofagia. Não pensa besteira não, tá? É a pessoa que fica coisando com fogo, assim, entendeu? Ah, bom, que susto. Vamos lá pra dentro. Fazer um morrinho gostoso? Não. Dá licença, já é isso. Vamos fazer piropasia aí, ó. A gente vai fazer pirofasia! Aqui, não é perigoso esse negócio de você ficar fazendo Quinta com fogo, não? Eu adoro o perigo, dona Azul. O que que você tá fazendo, sinal? Ah, desculpa, achei que era um táxi. Exato. 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 Tô brincando, Ferdinando, me perdoa. Foi só um momento. Eu tô desesperado, eu não sei mais o que fazer. Eu pedi ajuda pro Sanderson, né? E não deu certo. Eu pedi ajuda pra Jéssica, ela não quis dar, o que é estranho, porque ela dá pro Meier inteiro. Eu pedi ajuda pra Velna, você viu no que deu aí, entendeu? Eu tô pedindo ajuda pra você porque eu tô desesperada. Você quer uma dica? Eu quero, ó. É uma dica que você quer? Eu quero, ó. Conta a verdade, fala tudo pra ela, faz sua revelação, entendeu? Você tá engasgado até aqui. Conta a verdade, revela esse segredo, Wilson. Será? Mas eu nunca fiz isso. Então vai fazer. Vai fazer e vai me contar depois. Ok? Combinado? Tá bom. Tá. Gente, tá na hora, tá na hora do resultado do bolão, tá na hora. Ai, meu pai, tenho até medo de mexer agora. Tá na hora. E aí, rapaziada? Cheguei atrasado, mas cheguei chegando. Vamos ver o resultado aí da loteirinha. Vocês só fazem coisa pra se dar mal, né, gente? Olha. Aqui tem minha calheta. Vamos, gente, né? Última chance. Última chance. Não quer entrar no bolão? Última chance. Não. Não? Liga o seu iPhone aí, Dona. Não, tá ligado. Ó. Tá ligado, tá ligado. E atenção, atenção, para o resultado da semana. Sei. Ué, acertamos o primeiro. Ué, mas não tem nada a ver. Às vezes acerta um, às vezes não acerta. Calma, amor. Calma, calma. Trinta e dois. Trinta e sete. Quarenta e cinco. E quarenta e nove. Quarenta e nove. Agora a gente tem dinheiro pra contratar um elenco de apoio desse. O que que é? Isso não tá certo. Quantas vezes eu te chamei pra entrar no bolão? Por que que você não deixou jogar durante o... Eu não deixei você jogar? Ah, fala sério. Qual o número que você botou, Barquinho? 24. Eu botaria o mesmo número. Ah, meu amor. Tô rica. Eu vou reerguer a quinta game, meu bem. Vou comprar mil perucas. Mais que a senhora eu vou ter. Dá licença. Quer saber? Vou comemorar lá no Morro do Serac, ó. Vou descer toda a noite inteira. É isso aqui, é isso aqui. Vamos tomar todas hoje, Tereza. Toca aqui, ó. Vou até te levar pra dar uma tosa, porque tu tá feia. Para, não começa não, tá? Ela ganha dinheiro, fica me esclachando. Não ganhou dinheiro. Gente! Eu posso comprar um skate que for tudo de volta pro futuro. Ah, esse gato é imbecil. Bom, mano, eu ainda não sei o que eu vou fazer com a minha parte, mano. Eu sou um cara de visão, sou um cara empreendedor. Eu vou empregar geral aí, mano. Ai, agora a gente tem grana. É, Sibiruba, mas a gente ainda não tem emprego nem estudo, né? Gente, mas isso é uma questão de tempo, entendeu? Na verdade, a gente nem precisa disso. Porque a pessoa que é rica, famosa, pode fazer o que ela quiser. Você não vê Justin Bieber? Vem pra cá, fechou o muro, fechou a cara do policial, não aconteceu nada com ele. Por quê? Porque ele é rico, ele é famoso. É, mas a gente é rico, mas ainda não é famoso, né? Ah, mas é só uma questão de tempo. Cabelo daquela lura feia da fuga. Ai, gente, o amor é lindo, né? Beijaram de verdade? Dona Jo, senta aqui do meu lado. Tá acreditando que eu ganhei? Quem tá aqui do meu lado? Que a gente ganhou, né? Você tá achando certo isso? O quê? Você tá achando certo isso? Vocês ganharam na loteria ou ficaram na merda aqui? Você vai me emprestar dinheiro pra eu pagar um advogado, você sabe disso, né? Eu vou te ajudar, você sabe disso, né? Como? Como? Eu tive aqui uma brilhante ideia. O que você acha? Eu vou comprar uma bicicleta elétrica. Eclétrica? Elétrica. Sim, você vai distribuir muito mais quentinhos do que você já distribui. Você acha certo? Não é uma ótima ideia? É uma ótima ideia. Pensou ganhar na loteria e dar uma bicicleta elétrica pro ser humano. Você acha legal isso? Acho. Paca. Não foi você que jogou na minha cara hoje aquele belo ditado? Deus não dá o pão. Deus dá o... Não foi nada de pão. Não, não. Pera, calma. Foi peixe. Para, pera. Peixe. Para. Deus não dá o peixe. Dá o catiço pra você pescar. Não. Pera, gente. Deus não dá o peixe. Ele dá o caniço pra você pescar. Pessoa amarga, né? Como é que pode? Daqui a pouco eu ligo pro escritor, boto um texto, botando vocês tudo na merda de novo. Vocês vão ver só uma coisa. Tu ficou ruim agora, hein? Como é que pode? Coisa ruim. Tenho certeza. Você não acabou ainda não, hein? Não acabou não. Acabou. 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 Mas você sabe que acabou. Aqui, ó. Acabou. 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 Acabou.